No vídeo de hoje eu vim trazer pra você um pacote que eu montei de temas pra Reaper de praticamente todas as doll Com esse pacote você consegue deixar o seu Reaper com a cara do Logic, do Pro Tools, do FL Studio, do Ableton Live Entre outras dolls famosas aí pra você customizar, personalizar o seu Reaper do jeito que você quiser Vem comigo que eu vou te mostrar como baixar, instalar e utilizar esse pacote de temas que eu montei pra você Vem comigo E aí beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto pra você aprender cada vez mais E melhorar as suas produções aí no seu home studio E no vídeo de hoje eu vim trazer um pacote de temas que eu montei especialmente pra galera aqui do canal E esse pacote é um pacote especial porque ele é um pacote com vários temas de dolls diferentes Com ele você pode deixar o seu Reaper com a aparência do Pro Tools, com a aparência do Logic, com a aparência do Cubase, do FL Studio, do Ableton Live Entre outras dolls famosas E assim você vai deixar o seu Reaper do jeito que você quiser Você que não tem condição de comprar uma doll paga né, uma doll aí dessas que estão fazendo sucesso hoje no momento Pode tirar uma onda aí e sentir o gostinho de usar essa doll personalizando o seu Reaper No vídeo de hoje eu vou te ensinar como baixar, instalar e utilizar esse pacote que eu montei pra vocês aí Mas antes eu já queria te pedir pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então ativar o sininho e não esquece de marcar a opção Todas as Notificações Porque dessa forma sempre que sair um vídeo novo você vai receber a notificação aí direto no seu celular Pra não perder nenhum conteúdo Agora bora pra tela do computador que eu vou te mostrar todos esses temas Pra poder você já dar uma conferida e aprender como baixar e instalar aí no seu Reaper E ter o seu Reaper personalizado do seu jeito Vem comigo O link pra download dos temas tá disponível aqui na descrição Você pode clicar e baixar Ele já vai fazer o download, é bem pequenininho E ao baixar vai vir esse pacote aqui compactado tá Você vai clicar duas vezes pra descompactar, vai extrair os arquivos E pra utilizar é bem fácil Aqui os arquivos já estão extraídos, olha Eu vou abrir o meu Reaper e você vai ver que ele tá com a configuração original Tá vendo, olha Ele tá da mesma forma que ele vem padrão de fábrica, né Eu vou fechar ele aqui E pra você escolher o tema é bem simples Basta você clicar no tema que você quiser Aqui você tem o Kube Pack 3 Que é um pacote que é o tema do Cubase Tem o FL Studio Temi Que é o pacote do FL Studio Tem o FLogic Que é o pacote do Logic Tem o Pro X Tools Gold Que é o Pro Tools mais novo, mais recente Tem o Pro Tools 12.5 Que é a versão um pouco mais antiga, mais clássica do Pro Tools Tem o Re Ableton Que é do Ableton Live E tem o Realogic Que é mais uma versão do Logic E a gente vai abrir cada uma delas Pra você utilizar é bem fácil Basta você clicar na versão que você quer No caso aqui eu vou abrir primeiro a do Cubase E aqui você tem, olha Um íconezinho Como se fosse uma camisa, né Um ícone de camisa No caso do Cubase você tem quatro ícones desse de camisa Que são quatro estilos diferentes Você tem o Clássico Tem o Cubase X, né Que é o Cubase mais novo Então vamos abrir aqui o Clássico Pra você ter uma noção Basta você clicar nessa formato de camisa aqui Dá dois cliques Que o Reaper já vai abrir Com esse pacote instalado Olha só que legal Tá com o tema do Cubase clássico aqui, né Olha só As tracks como ficam A parte de mixer fica igualzinho do Cubase, né Lembra muito o Nuendo antigo, né Bem legal E se você quiser voltar Pro original do Reaper Basta você vir em Options E aqui embaixo você tem a opção Temes Tá vendo? De temas E vem em Default Pronto Ele voltou pro tema original Tá bom? E aí Caso você queira testar os outros Olha, Cubase 6 aqui Vamos pro Cubase 10 Olha como já é um tema mais moderno do Cubase, né Vamos abrir as tracks aqui, ó Olha só que bacana Já é o Cubase mais moderninho Vou fechar o Reaper Vamos testar os outros agora Tem aqui do FL Studio, ó Olha que legal Tem os ícones aqui Mais parecidos com o FL A parte de mixer também O piano roll É tudo o mais parecido possível Com o FL Studio Vou fechar aqui E vamos abrir outro Tem também o FLogic Olha só como parece o Logic Que bacana A parte aqui do mixer Parece muito, né Com o Logic mesmo Bem legal Vamos seguindo aqui Tem também o Pro X Tools Gold Que ele tem quatro versões O Bright, né Tem a versão pra Windows, né E a versão de Mac Do Pro Tools Então você tem o Bright e o Dark Vamos testar o Bright Olha só Que legal Bem bacana, né Vamos testar O Light Vamos testar o Dark Que é basicamente o mesmo Só que escuro, né Versão escura dele O Pro Tools mais recente Vamos dizer assim Vamos testar também O Pro Tools 12.5 Que é o Pro Tools clássico Olha só que legal Esse aqui realmente é bem parecido Muito bacana, né Tem também o Reableton Que é o Ableton Live Olha que legal Esse do Ableton Live Fica muito parecido Muito legal mesmo E por fim nós temos Esse Realogix Que é mais um Mais uma versão do Logic Olha que bonito Bem legal, né Então um pacote aí Com vários temas diferentes Deixa só eu voltar no Reaper aqui Que eu vou mostrar mais uma vez Como voltar a configuração original São vários temas diferentes Para você personalizar o seu Reaper Do seu gosto Options Para voltar você vem em Options Temas Default Pronto Voltei ao tema original do Reaper E aí O que você achou desses temas do Reaper? Já conhecia esses pacotes de tema? Sabia que dava para mudar A parte visual do Reaper? Não? Deixa aqui nos comentários A sua opinião O que você achou Se você vai fazer o download Enfim A sua opinião é muito importante Para que a gente continue E trazendo conteúdo relevante Aqui para o canal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Então ativa o sininho E não esquece de marcar a opção Todas as notificações Para não perder nenhum conteúdo Se você já é inscrito do canal Quer ter uma interação maior Comigo e com a galera Que faz parte aqui Do canal Grave Você Mesmo Faça parte do nosso grupo No Telegram O link está aqui na descrição Nesse grupo Eu mando todos os vídeos Em primeira mão para a galera Além de trocar uma ideia Com a galera lá no nosso grupo E se você gosta do nosso canal Quer contribuir com o canal Para que a gente continue Crescendo aqui no YouTube Faça parte do nosso clube de membros Por R$6,99 Você recebe benefícios exclusivos Como lives exclusivas para membros Vídeos exclusivos para membros Um grupo no WhatsApp Comigo Onde eu respondo Praticamente 24 horas por dia Em tempo real Tiro suas dúvidas Ouço suas mixagens Entre outros benefícios Que só quem é membro Possui Por apenas R$6,99 Você se torna membro Clicando no link Aqui na descrição Ou apertando no botão Tornar-se membro Eu sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho